O momento eu tenho que avançar Para os inimigos que inventaram se aproximar O amor disso é que traz a terra Que nunca vai sumir Que eles escolhem destrinados pra quê? Ideais a seguir Já vai te seguir uma população Humanos especiais Você que destrói mais de uma nação Um titãs primordiais Você que nem combate uma fragilidade Lutar corpo a corpo garante a vitória Outro golozal com tamanho abismo É capaz de esconder uma cidade a sua volta Hoje o movimento do encoradado O tal que avança em busca da paz Os súbditos em mim Os sintãs primordiais